Gente, boa tarde. Eu nunca apareci assim, aqui nos stories. Nunca apareci chorando. Sempre fui muito forte o tempo inteiro. Nunca liguei pra ataque, nunca liguei pra crítica, vocês sabem disso. Mas essa noite, eu não dormi. Eu tô aqui chorando muito, porque eu tô tentando descobrir o que eu fiz de alto. As pessoas tão me atacando tanto assim. E o que eu fiz de alto? Eu fui no aniversário de uma criatura. Eu fui no aniversário do Ítalo, uma pessoa que eu oro pela vida dele. Fui lá e entreguei uma bíblia de presente pra ele. Fui lá falar de Jesus. 20 vidas aceitaram Jesus naquele aniversário, que não foi nem tanto aniversário. Foi um culto de ação de graças. E eu tô aqui dentro, eu entendo as pessoas. Tem gente ligando, querendo cancelar a agenda. Os pastores ligando, querendo cancelar a agenda. Pessoas me julgando, me criticando. Pelo simples motivo de eu ter ido lá falar de Jesus. Pelo simples motivo de eu ter ido lá pregar a palavra de Deus naquele aniversário. Eu tento entender, gente. Por que que as vezes vocês querem pegar tão pesado com as pessoas? Pessoas querem postar coisas, falando que eu fui lá fazer um casamento, gente. Um casamento. Gente, eu tô só orando mesmo e pedindo pra Deus me dar força, sabe? Pra Deus me dar força pra continuar, pra não parar. Porque tem hora, gente, que não é fácil. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Eu choro assim, eu pareço aqui. Choro assim, mas... De verdade, gente. Hoje... Não tem nem o que falar, sabe? O senhor só me faz lembrar daquela mulher adúltera, sabe? Quando aquela mulher adúltera chegou, Jesus falou assim... Quem nunca pegou, quem atira a primeira pedra. Eu fui lá fazer o papel de uma evangelista. Pregar a palavra de Deus e o que tem de fato nisso. Olha, quero pedir perdão pra todos vocês que acham que eu fiz errado. Se vocês se sentirem ofendidos pelo que eu fiz de estar lá pregando a palavra de Deus, me perdoem, tá? Me perdoem, seu erro. Eu sou uma jovem ainda. Eu muito que aprendem. Mas eu só quero deixar claro que não tinha só eu lá. A cantora Natália Praga também foi fazer um culto lá. Foi adorar Jesus. A Gabi também que tava lá. A Gabi Oliveira. A Rená, a Lida. Todas foram convidadas assim como eu. Todas. Todas foram convidadas assim como eu. Mas as pessoas só focam em mim. As pessoas querem me atacar, sabe? Só eu. Eu. Só orar, gente. Orar muito, pedir pra Deus. Me dá muita força pra continuar. Continuar porque... O que me deixa triste. Ver os próprios crentes, sabe? Os próprios crentes atacando os próprios crentes. Tentando... Colocar eles pra baixo, sabe? A alegria e a imagem deles. Onde é que a gente vai parar desse jeito, gente? Onde é que a gente vai parar com esse evangelho das pessoas julgando as outras? Querem falar, ah, mas o Ítalo, ele é gay. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Deus deu o nível arbítrio, a escolha dele. Ele sabe da verdade. Sabe da palavra. O meu papel eu fiz. Mas sabe o que me deixa revoltada? Qual é a diferença dele? Com um líder espiritual que tá no altar, no adutério. É isso, gente. Agora eu vou lá pra pregar a palavra de Deus. E vocês tão me julgando. Me julgando, gente. O que há de errado nisso? Enfim, eu quero pedir perdão pra vocês, tá? Eu nunca aparecia assim aqui. Mas ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é de ferro. E é isso, gente. É isso. Agora... Amém, seja o que Deus quiser. Deus me fez muito forte. Muito forte. Muito forte. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aguento tantas em verdade. Aguentar tanta gente atacando a gente. Sem saber o que de fato aconteceu. Julgando a gente. Não é fácil. Então eu sempre ofro pra Deus todos os dias que Ele me dá força. Pra mim continuar. Pra mim não perder o fogo do caminho. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. E eu tento sempre... Eu... Tento sempre praticar a sabedoria do homem e da paciência. E é só agora ignorar as ofensas. Eu tento. Eu tento ignorar. Mas por favor, gente. Cuidado. Toma cuidado. Porque talvez um comentário seu, uma fala sua, pode deixar alguém assim, triste a noite que deve ter sem dormir. Se perguntando o que fez de ato. E o pregar o evangelho. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Deus vai lá, tenta levantar pessoas pra falar dele, pra falar do amor dele, pra ganhar vidas pra ele. E na maioria das vezes os próprios crentes vão lá e tentam acabar com ele, tentam matar ele, gente. Até quando vai ser assim? Crente querendo matar crente. Crente querendo falar de crente. Nós, como igreja do Senhor, deveríamos nos unir. Nós, como igreja do Senhor, se eu fiz algo errado, ao invés de me julgar, deveríamos vir aqui no meu direct, parar de falar bobeira, parar de falar em verdade e vir aqui tentar me dar um conselho, me aconselhar e não me julgar, gente. Por que vocês fazem isso? Qual é a vontade de vocês? Vocês querem que eu fique chorando aqui dentro do meu quarto? Vocês querem que eu entre numa depressão? Vocês querem o quê? É isso que vocês querem? Que eu pare de pegar o evangelho e fique aqui chorando? É isso que vocês querem? Eu tô fazendo a obra de Deus, eu tô pregando o evangelho. Eu fui pregando por uma criatura, como qualquer outra que precisa. Como qualquer outra que precisa, gente. É muito difícil. Eu tô tentando entender. Tô tentando entender. O que que eu fiz já. Mas eu quero dizer que se eu errei, foi tentando acertar. Se eu errei, foi tentando pregar a palavra de Deus, foi tentando falar do evangelho. Se eu errei, foi tentando ouvir o evangelho. Se eu errei, foi tentando ouvir a palavra de Deus, eu preguei o vídeo. Se eu preguei muito de Deus, eu errei, foi tentando pregar. Foi tentando cumprir o vídeo por todo mundo e pregar o evangelho pra toda, toda criatura. Mas, enfim, gente. Tô tentando respirar pra conseguir falar. Só pra concluir. Tô falando em verdades que eu fui fazer um casamento, homoafetivo. Falaram que eu fui lá, mas não, gente. Eu simplesmente fui pregar pra uma criatura. Fui convidada pra ir pro aniversário, pra fazer esse culto de ação de graça pelos 25 anos. Sabe? 25 anos. Então, eu fui lá. Entreguei a palavra do Senhor. Inclusive, eu entreguei uma bíblia de presente pra ele. Deus tocou no meu coração pra me levar uma bíblia de presente pra ele. Então, eu levei uma bíblia pra ele. Peguei a palavra de Deus. Ministrei. 20 almas aceitaram Jesus. E é isso. Então, foi um casamento. Igual vocês estão falando, inventando, sei lá, talvez pra ganhar ibope. Porque notícias ruins geram engajamento, geram ibope. Então, tem pessoas que aproveitam pra quê? Pra ganhar ibope. Pra ganhar ibope. Ibope em cima de fake news, em cima de verdade. Então, foi lindo, gente. Foi lindo que Deus fez naquele culto de ação de graça. Foi tão lindo. Vidas ali chorando. E rendendo aos pés do Senhor. Eu tenho todos os vídeos aqui gravados. Se vocês quiserem, eu posto pra vocês verem, pra vocês acompanharem. O tanto que foi lindo, lindo, lindo. Foi lindo, extraordinário. E eu tô muito feliz com o que Deus fez ali naquele lugar. Porque Deus me levou lá. Foi por um propósito. Que é falar de Jesus. Pregar o amor dele. Sabe? Eu fui ali pra fazer o meu papel. Como cristão. E falar de Jesus ali. Pra aquelas pessoas que precisavam ouvir uma palavra do Senhor. Então, eu fui. Levei uma Bíblia a palavra liberta. Eu entreguei a palavra. Sabe? E estão criando em verdade. Estão falando coisas que, na verdade, não são verídicas. Não é verdade. Então, por favor, não acreditem em tudo que pessoas postam pra querer engajamento. Porque tem gente que postam fake news. Pra quê? Pra ganhar hip hop. Postam fake news porque sabem que notícias ruins geram repercussão. Vai gerar engajamento. Entendeu? Então, não acreditem, gente. Então, não acreditei em tudo. Vocês pastores que me acompanham. Líderes que me acompanham aqui. Quero dizer pra vocês que eu sou uma jovem. Sou cristã. E se tem uma coisa que eu tenho é caráter. Tenho caráter. Eu sei quem eu sou em Deus. E eu sei o porquê que Deus me chamou. Eu sei que tem um propósito de Deus ter me levantado. E o propósito do Senhor na minha vida foi o quê? Ide por todo mundo. E pregai o evangelho para toda criatura.